Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui com o presidente do Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Paulista, Ricardo Andrade. E, Ricardo, nós queríamos saber o que representa esse movimento, essa inquérito que foi feita para a cidade, para o patrimônio histórico, para a memória da cidade. Antônio Ivaldo, essa consulta popular é a segunda que nós realizamos. A primeira, ainda sobre a ênfase do movimento para o museu, há 13 anos atrás, nós perguntamos quais os cartões postais do Paulista. E a Igreja de Santa Isabel foi considerada patrimônio de período material, assim como a Casa Grande ficou em segundo lugar. Agora, sobre a ênfase do Instituto Histórico, nós fizemos outra pergunta. Qual a frase mais simbólica da cidade do Paulista? Cidade das Chaminés, Cidade dos Alcaliptos ou A Namorada do Sol? E aí, majoritariamente, a população, o sentimento da população foi majoritariamente da cidade das Chaminés, pelo valor da identidade que tem, o período fabril, o auge da economia. Paulista era uma das âncoras da economia pernambucana. Isso foi uma coisa que foi muito interiorizada e que não ia sair assim de uma hora para outra da mente, do coração das pessoas. E quais os próximos passos do movimento Pró-Museu que houve uma evolução, se transformou em Instituto Histórico? Quais os próximos passos? Os próximos passos é catalogar os patrimônios que não estão tombados, inventariar, fazer com que eles integrem a lei especial de imóveis de preservação. Nós contamos muito com a sua colaboração nesse processo, não só como advogado, mas como ministro social, para que a gente possa mobilizar a sociedade. A sua sugestão de uma audiência pública, não apenas da Câmara, mas do próprio Ministério Público, para que essa agenda e essa pauta ganhe relevância. Ela já está na alma das pessoas, dos paulistenses, mas precisa que a gente dê notoriedade a ela, dê ênfase a ela. Qual a sua impressão do resultado? Foi uma votação expressiva, né, de quase 1.800 participantes. Qual foi a sua avaliação final desse resultado? Uma de extrema satisfação. Eu acho que nós conseguimos, pela publicidade que se deu, não apenas pela cobertura e a iniciativa junto com parceiros como o Shopping, como a TV Globo Nordeste, mas a sociedade comprou a ideia e mesmo quem não pôde se deslocar ou votar pela internet, mas de toda feita ele se integrou no processo e isso despertou o que a gente chama de pertencimento, o sentimento que pertence à cidade. Ativou a memória, a identidade local das pessoas. Isso é muito importante. Muito bem. Então, acho que o povo de Paulista tem a agradecer ao seu trabalho, que é importante que é a memória da cidade, é a cultura da cidade, são seus patrimônios históricos que estão sendo preservados pelo Instituto. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo trabalho. Obrigado.